Suspeita-se que o nome dele seja Antônio Santana, mas desde a noite de ontem ele passou a ser conhecido como Tarado do Transcol. Ele foi preso em Itacibá, Cariacica, por atentado ao pudor a essa atendente de caixa de 31 anos, moradora do bairro Veracruz. Logo que eu sentei, ele começou já. Tirou a jaqueta, botou a bolsa no colo dele, tapou o braço dele e veio pra cima de mim. Aí começou a botar as mãos nele, a mão dele em cima de mim. O caso não poderia ter dado em nada, mas a entrada de um policial no ônibus 500 do Transcol, que ia do terminal de Vila Velha ao de Itacibá, mudou tudo. O policial militar pegou o ônibus no trevo de alto laje. Foi quando a vítima contou a ele o que tinha acontecido. Depois, o ônibus veio direto pra cá, para o terminal de Itacibá. Foi quando o Tarado do Transcol acabou sendo preso. A vítima ficou tão chocada com a situação que estava com medo de denunciar, mas com a presença do policial, mudou de ideia. A outra mulher que estivesse sentado ao lado dele ia fazer a mesma coisa. Eu pensei muito nos meus filhos, penso muito nas mulheres. Se a gente não fazer isso, gente, se a gente não botar a boca no trombone, vai acontecer mais gente. Para a polícia, o Tarado disse que tem 37 anos e que mora em Jacaraípe, na Serra. Ele estava sem documentos. Com a presença da nossa câmera, ele não quis falar e começou a chorar. Ô, Santônio, se você cometeu o negócio, o delito lá, você não botou a mão na cara não. Olha pra câmera. 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 O que é isso?